Salvações Netweb Árticas, estamos aqui então para a loja para o dia 21 de Agosto de 2020. Como é sexta-feira vão-nos ser apresentadas skins novas, dos vídeos que foram feitos, das novas atividades. Portanto, não podemos desesperar, temos aqui o Geonese Naufragol, portanto tem um próprio trailer, que é o trailer da cena em que derruba um autocarro e tem vitro real instantâneo. Portanto, é uma skin muito fixe, básica, 800 GB, que está a simbolizar a maior parte do pessoal. Portanto, é pá, curto buei, mas não curto buei. Vicente de feedbacks, acho que poderia ser um bocadinho mais trabalhada, tem o Buscaldão, é aquela skin de maroto, digamos assim, da Epic Games. Vicente de feedbacks está a disponível então na item shop. Depois temos aqui o Machado Tropical, que podia ser uma lança, mas é chamada de brachado, tem este som assim. Ataque com o Poder dos Trópicos, parte do conjunto Guerrilha da Ilha, portanto pertenço a esta skin que é a Kalia. Coca-Ontas. Depois cortei as flores e a vegetação. Tipo india, uma mala conta rosa. Uns acessórios, umas pinturas, tendo uma parte dos olhos e tudo. Está muito fixe. Uma skin assim diferente. Mas também temos aqui esta concha dos ventos, se vocês cá pertinho dá para ouvir as ondas. Eu lembro muito de ter então aquelas ondas, aquelas conchas que nós encostávamos ao ouvir e ouvimos o mar. Portanto é basicamente isso. Mas então esta skin e esta mochila, muito fixe. Temos também o Angelical, não é? Armas e pedidos com o branco. Temos também aqui em Virtude, grita, e também tem lá aquela animação tipo fogo à ponta. Temos o Malcore, maléfica até a alma. Tipo dos pequenos, temos aqui as asas do Malcore, portanto é um número de mais fixe. E temos aqui então 1.500 pavos para gastares nesta skin, se gostares muito dela. Esta picadeta pertence a ele também, portanto olho maligno, tem aquela parte da olvida das chamas. E o olho que vem para todos lados, o pão dela também, é assim meio esbaço. Depois temos aqui esta skin Arc, que também existe na versão Dark e é muito parecida. Quando ela apareceu em Temposhop, a comunidade uniu-se e dizer que isto era uma cópia de uma skin de Overwatch. Realmente é muito parecida. Também tem uma healer, que tem mais ou menos este aspecto. 2.000 V-Bugs, tem então aqui esta skin para tu comprares, se tiveres vinho. É muito. Temos aqui o Arromba Cofres, muito fixe também. Temos também os Ouros, tem 4 envelopamentos diferentes. 3.600 V-Bugs. Temos aqui o Curing. 3.000 V-Bugs, mas tem 4 personagens, tem 4 estilos. Está para fazer um squad WEDA bacana. Juntamente com aquele starter pack que saiu na altura em que saiu este mod de jogo. Este MTL, que deverá ser durante 20 semanas. Basicamente fazem um squad. 2.000 V-Bugs está acima. E a outra tem esta mochila também, mal algemado. Está muito na efe. Depois temos aqui esta skin que é partilha da Salt Skin da temporada 1. Nada a dizer, pão de castanha. Uma skin básica quase tanto. Pelecinha sinistra, curto mais ela. Eu espero que vai mostrar a seguir. Exatamente assim, muito melhor. Mas é uma skin que eu adoro muito, muito, muito. Porque tem aquelas coisas que eu gosto. E aquele louro ali fica mesmo, mesmo, mesmo. Está a sair no capítulo 2, temporada 1 e tem uma das skins finais do Lupino, da temporada 6. É uma espécie de capuchinho vermelho, mas armado até aos dedos. Depois temos aqui o taco tuculento, a picareta dos saqueadores patinadores. É um novo pack que está disponível por 11h1299, há gameplay dele no canal, há a aquisição dele também no canal. Adquiri e joguei, opti uma vitória real, vai lá checar, vai checar no canal, se não é subscrito, subscreve e vai checar. Temos aqui a picareta, temos também o gin adeletrezante. Está muito nice, temos também o kpop. A gente utilizava este chest para vitórias a partir das 6. 6-7 é um pouquinho mais isto. Temos aqui o levanta-taça. Foi dentro do torneio que aconteceu no dia 18. Participou e conseguiu os pontos essenciais, conseguiu isto é muito de graça. Mas os presentes do pack também me parece. Portanto assim, para toda a gente. É uma coisa muito fixe para quando tiveres uma vitória real com os adversários. Continua cá as skins e os bundles do Batman relacionados com o Batman e também com o Ryan Negra, que é o Arquee Inimigo do Alcomamento, que é o caso do Battle Pass, a skin secreta do Battle Pass. Basicamente tu podes então ainda adquirir o Battle Pass e determinares muitos desafios para conseguires então as skins do Battle Pass. Esqueças que com o dinheiro pago ofereces e com o V-Bugs compras o Battle Pass. Vale a pena estar aqui a gostar disto. Espero que vocês já viram ter os bundles todos juntos. Depois aqui as séries singulares. Existe também o pacote do Batman nas lojas digitais da plataforma e também na loja de Eatroom, se ainda não compraste. Se compraste alguma coisa nesta loja, utiliza o Vodac.netweb. Estás-me a ajudar a mim e ao canal. Estou na netweb, espero que esteja tudo bem contigo e com os teus. Bom fim de semana para ti. Joga muito. Aproveita e não se esqueça que existe um torneio dia 23 de Agosto para receberes a skin da Maçã de Pod. Fica bem. Joga muito. Netweb. Sof. Brása.